Tô sozinho Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar Todas as canções Sonhos e paixões Só que teu amor E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Já tô te machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que você se minta bem Estar na solidão Acho que é melhor te procurar É isso, Mário É isso, Mário Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz limar a dor De machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que você se minta bem Estar na solidão Acho que é melhor te procurar Galera Obrigado pelo caro de vocês E nessa canção Vou me despedindo E agradecendo a todos Do fundo do meu coração Por essa energia de vocês Por esse carinho Por essa participação Foi um momento incrível pra mim Estou vivendo uma fase maravilhosa Na minha vida Que não podia deixar de agradecer a vocês A Deus primeiramente A todos vocês Por consagrarem O artista Pablo A história do Pablo Deus abençoe a cada um de vocês Um beijo no coração Fiquem com Deus Obrigado, Manaus Chão Obrigado Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem... Obrigado!